Tayhó, linda Tayhó, uma cidade pacata, uma cidade boa de se viver, de pessoas acolhedoras. Temos aqui o Portal do Município. E no Portal, conchas. Por que temos conchas aqui no Portal do Município, se nem mar em Tayhó tem? Estamos hoje aqui no Nossas Belezas para ir em busca de uma resposta para a nossa dúvida. E eu quero que você embarque de carona e venha junto comigo. Gente, chegamos aqui no MUPA, o Museu Municipal de Tayhó, um museu arqueológico, paleontológico e histórico. Em busca de uma resposta, o porquê de conchas aqui no Município de Tayhó. Vamos lá? Olha só, aqui estão as mesmas três conchas que encontramos lá no Portal, a Gorinha. Qual será a ligação e a explicação delas? Então, as conchas, a presença das conchas aqui em Tayhó sugerem que um dia tudo isso aqui foi mar. Por quê? Por causa da bacia que nós nos encontramos, Tayhó fica numa localização bem baixa. E com as geleiras, o degelo, as geleiras então se transformaram em água e elevaram o nível dos mares. Fazendo com que a nossa região ficasse alagada também. Nós vivemos num ciclo, derrete as geleiras, congela novamente, então isso vai mudando o nível dessas águas. Foi então que Tayhó perdeu essas águas, essas águas foram se transformando, os continentes foram se movimentando e sobraram nessas bacias no depósito dessas conchas, então. Fósseis. Vocês sabem o que são? Fósseis são os registros dos organismos que viveram na Terra no passado. Geralmente, os fósseis são compostos pelas partes mais resistentes dos seus corpos, como ossos, dentes, chifres, unhas e as conchas, como é o caso aqui de Tayhó. Existe uma grande quantidade desses fósseis, inclusive a nomenclatura dele vem por causa da localização, né? Heteropecten catarine é o nome das nossas conchas, então. Heteropecten porque são duas conchas, é uma concha bivalve. E catarine porque se encontra em grande quantidade no nosso estado. Ele é encontrado aqui na nossa região em maior quantidade, maior abundância por metro quadrado e também o tamanho dele o torna único na nossa região aqui em Tayhó. Grande parte do nosso acervo foi doado pela população porque vão encontrando em suas propriedades, vão fazendo escavações, inclusive terraplanagem, poço, enfim, diversas escavações e mesmo nos riachos vão encontrando e vão trazendo aqui para nós. Essa rocha em específico foi encontrada por pesquisadores nos sítios arqueológicos lá no Palmital. Bom, agora já podemos entender um pouco do motivo das conchas na entrada da cidade. Mas para quem acha que só conchas foram encontradas nos fósseis, está muito enganado. Fósseis com marcas de mesossauros também foram encontrados aqui. Exatamente. Eles são praticamente do mesmo período, né? Os mesossauros. E fazem também essa relação onde os continentes eram um único, né? Um continente só. Aqui nós temos fósseis de mesossauros encontrados tanto em Tayhó, na localidade de Ribeirão das Pedras, como de Santa Terezinha. Mesossauros é um gênero extinto de pararrépteis marinhos pré-históricos. Os mesossauros apareceram no período Carbonífero, há cerca de 290 milhões de anos, e tiveram seu auge no período Permiano. A ocorrência desses fósseis indicam que os últimos remanescentes dessa linhagem sobreviveram até o início do período Triássico, há cerca de 230 milhões de anos. Falamos um pouco de paleontologia, que nos explicou sobre o porquê das conchas aqui no município. E também aprendemos mais sobre o passado. Agora, ainda relacionado a tudo isso, vem a arqueologia, onde pedras são transformadas em ferramentas. E essas primeiras transformações, então, são o que nós temos aqui em amostra no nosso acervo, pontas de flecha e de machadinhas e outras ferramentas, que eram esculpidas, então, por essa população, em basalto, arenito e outros materiais. O nosso acervo, ele foi datado aí, os pesquisadores dataram ele, com peças até 8 mil anos atrás. Aqui podemos conhecer muito sobre o nosso passado. Isso, que nós conhecemos só uma partezinha do museu. Em breve, voltaremos aqui para mais um Nossas Belezas. Lembrando que o MUPA, Museu Paleontológico, Arqueológico e Histórico do município de Itaió, não está aberto a visitações, devido à pandemia da Covid-19. Mas, valeu a pena a gente vir até aqui e saber o porquê das conchas no portal de entrada ao município de Itaió, Santa Catarina. Tchau, tchau!